Entender as vaias do torcedor, você consegue entender como é que você lida com isso na sua cabeça? Cara, eu já tô sendo cobrado há um bom tempo, né? Fizeram uma imagem minha de um goleiro ruim, de um goleiro fraco, mas Deus me colocou aqui. Fui infeliz na jogada ali, o erro foi meu, pode botar na minha conta, mas agora vamos trabalhar que a gente tem que deixar o Flamengo na Libertadores ano que vem. Vamos fazer tudo pra gente consultar essa classificação pro Libertadores. Obrigado, Muralha. Luiz. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma